Salve amigo do Auto Vídeos, agora é hora de falar de um assunto mais do que polêmico, um erro que até especialistas cometem na hora de comprar ou escolher um carro, seja para avaliação, para vários pontos e esse erro, como você vai descobrir aqui comigo, linha matera, pode ter uma série de implicações graves até, seja na segurança, no conforto ou no seu bolso. Então, confere aqui com a gente, porque é bem interessante. Vamos nessa! Esse erro, pessoal, para ser bem direto, é o seguinte, a compra ou a escolha de um carro, pensando apenas em um determinado dado técnico ou em alguns pontos da ficha técnica, e isso daí é realmente mais sério do que parece. Vamos acompanhar isso daí de uma forma devagar, para a gente entender bem o que pode acontecer. A gente sabe aqui que no Brasil ainda tem um longo caminho para os consumidores tomarem decisões mais conscientes de compra. Então a gente sabe que tem erros até mais graves, pessoas que compram um carro só pela aparência, pelo design, pelo status, porque eu sou rica! ou pelo valor da parcela, sem contar, pessoal, aquela galera que pira nas centrais multimídia, que vê uma telinha e já quer comprar aquele carro. Pode deixar que isso daí vai ser assunto para outros vídeos, inclusive o lance de status. Mas agora, a gente tem também pessoas que procuram um nível maior de consciência, pesquisam mais, e de repente montam tabelas comparativas dos modelos em que elas estão pensando em comprar. Então o que acontece? Você aí que está acompanhando, não sei se a idade, mas de repente na infância você brincou com um joguinho chamado Super Trunfo. Você lembra dele? Lá você tinha basicamente categorias dos carros, né? Então você tinha lá potência, tinha velocidade máxima e tal, e no joguinho você, dependendo do ponto, você ganhava ou perdia. Então às vezes dava umas bizarrices num Fiat Uno ganhando uma Ferrari, de repente em determinado ponto. E é mais ou menos isso, né? Claro, guardadas as devidas proporções que acontecem no mercado. Deixa eu ver uma exemplificar. Às vezes a pessoa está pensando em comprar um carro que tenha um bom espaço interno, um bom porta-malas, e aí ela valoriza demais esse ponto. Legal. Só que ela, nesse caso, pode incorrer na compra de um carro que entra na categoria do cheap space. É uma terminologia internacional para se referir a carros que oferecem bastante espaço, mas são carros feitos em plataformas para mercados emergentes, plataformas mais simplificadas, carros com um projeto pensado em redução de custo. Então eles oferecem menos qualidade, oferecem menos segurança em muitos casos. Aqui no Auto Vídeos a gente já fez vídeos mostrando os carros mais seguros e os carros mais inseguros do Brasil. Então, por exemplo, nesse caso, se a pessoa levar em conta só esse fator, ela pode comprometer a sua segurança e da sua família. Vamos para outro caso bem exemplificativo aqui no Brasil. De repente, muita gente ainda compra um carro pensando na cilindrada do motor. Executivos do passado já falaram, olha, o brasileiro compra pela cilindrada, vai comprar um 2.0 em relação a 1.8, 1.6, em relação a 1.4. Mas o que acontece? De repente, esse motor que tem uma cilindrada maior é um projeto bem antigo, pode vir desde lá dos anos 80. E o que acontece? A pessoa, nesse caso, está comprando um motor mais velho, ferro fundido no bloco, se torna mais pesado, vai trazer maior consumo de combustível. Está vendo o que pode acontecer? E tem outros carros, como no Brasil, a gente é um mercado emergente, e aqui no AutoVideos a gente já discutiu vários projetos que vêm de longa data só sendo maquiados, recebendo o chamado facelift, é o termo técnico. Então tem carros ainda dos anos 90 que são vendidos como novos no Brasil. Aí a pessoa vai lá e vê o dado técnico apenas daquele carro, seja cilindrada, seja o ponto de ter um câmbio automático ou não, mas algum ponto ali, comparando com outros veículos, que podem ser mais modernos, podem ter, por exemplo, plataforma modular, tendem a ser mais leves, mais seguros, aços de alta resistência. Por outro lado, a gente pode ter esses projetos mais modernos também, com motores mais eficientes, com downsize, motor turbo, que tende a economizar mais combustível. Então, o que é importante a gente frisar nesse contexto? Que a compra de um carro não pode ser baseada em apenas um fator. E para o pessoal que estuda psicologia de consumo, comportamento do consumidor na hora da compra, tem um termo que é bem interessante que se chama efeito halo, que é basicamente, é o lance de você ser ofuscado, como se tivesse uma luz, e aí você olha para esse ponto e deixa de levar em conta os outros fatores, que é exatamente os casos que a gente está acompanhando aqui. E no Brasil, a gente sabe que os carros são caríssimos, tanto para comprar como para manter. Então, é importante a gente lembrar de casos, por exemplo, de fabricantes que têm pouca tradição, estão chegando agora no mercado, tem marcas que já estiveram aqui nos anos 90, abandonaram seus consumidores, voltam agora. Então, o que acontece com essas marcas que têm menos histórico de confiabilidade, principalmente? Elas precisam rechear mais os seus carros para eles terem mais equipamentos, e aí quem olha e cresce os olhos só na ficha técnica vai falar, nossa, olha, esse carro oferece mais itens, o custo-benefício é melhor, mas espera lá, você só está vendo o preço de compra. E depois, os custos durante o período de propriedade, como é que ficam? Então, de repente, esse carro pode também ter um consumo de combustível maior, um seguro mais elevado, uma rede de concessionárias pequena, de repente está vendendo pouco, fecha a concessionária perto da sua região, e aí começa a faltar peças. E aí, como é que vai ficando isso tudo? A fama do carro no mercado vai levando ele a ser considerado o quê? Um mico. Aí, você sabe, né? Quando você casa com o mico, você fica abraçado com ele, fica direto. E para se livrar é muito difícil. Então, a gente está falando, por exemplo, de quem levou em conta só o fator preço de compra na hora da decisão de adquirir o veículo, só que aí esqueceu todos esses custos durante o período de propriedade, custo de seguro, por exemplo. E aí, lá na frente, também tem outros impactos financeiros relacionados com o quê? Com a depreciação, carros que desvalorizam mais, para falar a terminologia que todo mundo conhece. E, às vezes, quando é um mico, você vai ver lá na tabela FIP, por exemplo, em outras tabelas, está lá aquele carro sendo vendido por 50 mil como preço de referência no mercado, mas na hora de você ver a liquidez, o que é a liquidez? É o lance de você transformar um bem em valor financeiro. Quando você vai ver a liquidez, ele não tem. Então, para você vender, você tem que jogar o preço mais lá embaixo, vender por 38, 35. Então, são casos bem complicados. Qual que é a grande conclusão que a gente chega? É que, no Brasil, a gente precisa ter muita consciência na hora de comprar um carro, pensando tanto no momento da compra, como no conjunto das suas características técnicas, e também em relação a todo o seu custo-benefício. E a gente vai preparar mais uma série de vídeos aqui, com essa ideia de trazer informação, junto com entretenimento, com a aceleração, que é a proposta do Auto Vídeos. Então, você conhece casos assim, tem alguma coisa que veio na sua mente, já deixa aí no comentário, você se lembra de alguns outros fatores, tem exemplos de carros que você lembrou na hora que eu estava falando aqui. Diz aí, a gente sempre acompanha os comentários, e a gente quer construir essa comunidade, porque a gente não se coloca aqui como especialista, donos da verdade, não, a gente procura trazer reflexões, procura trazer esse conjunto de pontos para a gente discutir, fazendo vídeos que tratam de assuntos normalmente esquecidos. Então, a gente está aqui para esse papo, fica conosco aqui na nossa comunidade, se inscreva aí no canal, ativa as notificações, porque aí você fica ligado em todas as novidades. Então, eu e a Matéria agradeço muito pela sua atenção, fica atento na hora de escolher o seu carro, para você não cometer esses erros aqui, e a gente vai continuar conversando sempre. Valeu, pessoal, obrigado e um grande abraço!